Muito obrigado pelo carinho e a consideração de vocês E agora, pra fechar com chave de ouro, valeu galera Manos e Minas tá de portas abertas, tem mais mão de oito Tchau! Vamos! Vestido de setim, pulseiras transitam entre o ombro e a mão Os sapatos vermelhos desenham pelo chão traços com perfeição Recolhe-se ao lar, sempre sozinha Romances embalam a sua noite Passeia na ilusão A espera de um bem Mas não é de ninguém Brigas, discussões, envolvendo mais de dois Girando por ela Fáceis relações lhe aborrecem Sexo sem amor me deixa feliz Mas no fundo não desejo mal A ninguém Falou por mim Por ela também Mas no fundo não desejo mal A ninguém Falou por mim Por ela também Valeu Manos e Minas Valeu Manos e Minas Tudo gelo por ela Tudo girando por ela Fáceis relações lhe aborrecem O sexo sem amor lhe deixa feliz Mas no fundo não desejo mal A ninguém fala por mim Por ela também Mas no fundo não desejo mal A ninguém fala por mim Por ela também Valeu rapaziada Valeu mesmo Obrigado Marcos Valeu Maricilina Nois Valeu